Música Olha a bola dessa bandeira não, viu? Além de estragar a tua comida, tu não vai pagar a minha roupa, banho pra pegar a dente, tá bom? Música 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 O jogo nem começou até umas épocas. Boa sorte, oLe. Deixaное ser режível a p хочется. Boa準! Boa son Lap crank. Boa! Boa Sauberger! Boa Follower! Boa! Deixa lá, ó. Dá um gol de novo. E aí, ó. Dá um gol de novo. 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 E aí. Dá um gol de novo. 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 Não, não, não. . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.